Os meus olhos coloridos Ah, não, não, não Os seus olhos coloridos O que é? Me fazem refletir Eles estão sempre na minha E não sei, não sei o que é lá Rapaz, pô, essa música da Sandra de Sara bacana Opa, a gente já tá no ar Deixa eu sentar aqui Deixa eu sentar aqui Deixa eu endireitar também A garota É, aqui estamos em mais um criquetista drops, né? Que no caso sou eu sozinho Ou, às vezes, vai ser outro camarada sozinho, né? E a gente tá aqui pra falar de treta É O primeiro drop que teve, acho que foi ano passado, né? Que foi a suspensão do Shaqib Al-Hassam O MVP do povo Que, no caso, ele tava cobertando uma tentativa de corrupção E agora a gente tá vendo uma outra treta aqui Talvez, talvez, não seja tão cabeluda quanto essa Mas ainda assim é cabeluda Rapaz, como eu queria ter uma voz legal, sabe? Uma voz bonita Pô, vocês sabem que eu sou professor de matemática E, pô, o professor usa a voz pra caramba, né? Então, a gente até gostaria de ter uma voz boa Eu respeito camaradas que respeitam a sua voz Que sabem trabalhar com a voz Eu mesmo prometi pra mim mesmo Que quando o Orlando Dumont morresse Eu iria no velório dele Eu acredito que meus amigos de... Meus amigos de trabalho saibam também, né? Que eu já falei, ó Quando o Orlando morrer Eu vou pro enterro Desculpa, eu vou faltar Se o MP chegar Ah, não, você... Eu fui ao enterro do meu herói E acabou Aí, tipo, sei lá Então, até mesmo no mundo do críquete, né? O mundo do críquete não convencional Digamos assim, o alternativo Que a gente tem o Mr. Máximo, né? O Vini Shandu Vini Shandu que, no caso Acho que é, se eu não me engano Filho de indiano com sueco, né? Aí, o cara é um sarará indiano, né? Uma coisa bizarra Porque o camarada é um indiano De cabelo loiro e olho azul, né? Aqui no Brasil a gente tem o sarará Que é mais o... A gente utiliza isso pra um camarada Que consegue mostrar Traços negros e brancos Ao mesmo tempo Porque é uma... No caso, ele não chega a ser um mulato Ele é como se fosse um camarada Ele é um mulato, tecnicamente, né? Mas ele não é... Tipo... É como se fosse uma pessoa Branca Enegrecida Ou uma pessoa negra embranquecida Enfim, é difícil de explicar Mas eu acho que mais difícil de explicar Do que ser um sarará É a... Não, não vou falar palavrão Não, desculpa É a porcaria que tá acontecendo Na Cricket Soul Faithrica Eu ia postar um vídeo Há algumas semanas Na verdade, alguns meses atrás, né? Falando sobre toda essa treta Que tá tendo Acerca de igualdade racial Enfim E eu deixei pra lá Porque eu acho que os comentários Que eu iria fazer Enfim, né? Eu não Vamos relevar Vamos relevar Mas agora não dá, não Na verdade, talvez vocês pensem assim Caramba, não, Felipe Mas é um... No caso, são pensamentos diferentes São outras coisas Então, vamos lá O Cricketistas é um local de... De discussão pública Do cricket Em língua portuguesa Eu quero que vocês saibam disso Então, o que eu peço pros senhores é Todos os comentários Que eu vou dizer agora Ah, não concordo Ah, você está equivocado Se eu tiver equivocado Você não precisa me amar Mas se você é um esporte Me fala Diz por quê Diz por quê que eu tô errado Mostra provas Porque eu não sou sul-africano Eu não sofri com o apartheid Durante décadas Sabe? Eu sou brasileiro Eu moro aqui no Rio de Janeiro Morei minha vida inteira Às vezes as pessoas dizem assim Ah, você nunca sofreu preconceito Desculpa Eu já estive lá fora Sabe? Eu sei que o preconceito é uma merda Mas Com toda a experiência de vida Que eu nesses quase 35 anos tenho Posso dizer é Uma das coisas que Uma pessoa mais odeia Uma pessoa simples Mais odeia É quando ele percebe que O posto onde ele está Ele não está por mérito Mas ele está porque Alguém deixou Isso é humilhante E é nesse ponto que a gente vai entrar No caso pela SAUpdates.com Docs.iei Que é um site sul-africano Pelo visto Ou de Zanzibar Eu prefiro acreditar que seja De gente da África do Sul Na verdade é da África do Sul Veio com a seguinte treta Não mais que 100 jogadores Brancos Permitidos No críquete sul-africano Na verdade quando eles dizem No críquete sul-africano Eles dizem Nas seleções De críquete sul-africanas No caso Deixa eu ver aqui Quem assinou o texto É No caso foi A redação Enfim Quando eles tem que soltar Uma bomba Eles escondem O maluco Mas vamos lá A CSA A Críquete África do Sul A transformação agressiva Da Críquete África do Sul Mira Em fazer O impossível Para a seleção Para a seleção nacional De colocar mais do que 6 jogadores brancos Entre os seus titulares De acordo com a Network 24 Network Que deve ser Deve ser No caso De descendência holandesa Network Enfim Holandesa é foda Mas vamos lá Um documento Foi apresentado Pela CSA A Nath Ah não vou conseguir Pronunciar esse nome Me desculpe Ministro do Esporte Contendo As transformações Projetadas Para a seleção Para as seleções Proteias De 2020 A 2023 De acordo com esse documento É Eles Querem colocar Uma média De 58 Jogadores Negros Mas aí vamos pegar Um detalhe bacana Que eu vou ter que voltar Naquele vídeo Que eu não divulguei Caiu antes que o Botafogo Vamos lá É Negros Pardos Indianos E Um quarto De Eticamente Negros Que serão Mantidos A cada temporada Quebrada Essa equação Dá 6,38 Jogadores Negros Por equipe E 2,7 Jogadores Etnicamente Negros Os Proteias Vão ter Que ir A campo Com 6 Jogadores Negros Na maioria Dos jogos E 7 Em muitos Para conseguir Esse Objetivo Por quê Porque Como Está O Número Quebrado Então Vamos lá São 6,38 Vamos botar 6,4 Então O que Você vai Ter Que fazer Você vai Ter Que ir Em 10 Jogos Com Se eu Não me Engano Em 6 Com 7 Jogadores Negros E Em 4 Com 6 Jogadores Negros Então Enfim A treta Já começa Aí Eu vou Ler Tudo Depois Eu vou Falar O que Eu Acho De fato Desculpa Até O Vídeo Tá Longo Mas Eu Enfim Eu Não estudei Jornalismo Então Conseguir Condensar Uma coisa Dessas É Meio Complicado Vamos lá Eles vão Ter que Usar Pelo Menos Dois Jogadores Negros Nativos Em Todo Jogo E No Caso Fazer Uma Fazer Um Desenvolvimento Regular Colocando Três Jogadores Negros Para Atingir Os Objetivos Durante A Sessão Aí Essa Parte Eu Não Entendi Mas Deve Ser A Mesma Coisa Que O 2.7 De Jogadores Negros Ou seja De Dez jogos Eles Vão Vão Jogar Se Eu Não Me Engano Três Jogos Com Dois Jogadores Negros No Mínimo Dois Jogadores Realmente Negros No Mínimo E Sete Jogos Com Três Jogadores Realmente Negros No Mínimo No Caso Para Para Temporada De 2022 2026 E 2023 Incluindo A Copa Do Mundo Né A Seleção Proteia Vai Ter Que Jogar Com 63% De Jogadores Negros E 33% De Jogadores Eticamente Brancos Ou Seja Merda Vamos Fazer Essa Soma 63% Mais 33% Dá 96% Você Já Viu Né Já Viu Quem você Escolhe Clinton Decoque François Duplessis Mugabe Mas Enfim Vamos Lá Se bem Que No Zimbau Não Acontece Essa Merda Vamos Lá O O time Sul-Africano Está Jogando Atualmente Contra Inglaterra A África Do Sul Perdeu Duas Das Três Partidas E Vai Perder Muito Mais É A Terceira Partida Vai Acontecer Nesta Terça Feira Ou Seja Hoje Depois 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 Vejo Se o Resultado Está Acontecendo Se Bobear Já Deve Estar Acontecendo A Partida Bom Depois De ter Gastado Dez Minutos Falando E Ironizando Essa Notícia Eu Gostaria De Dar Realmente A Minha Opinião Eu Sei Que Eu Estou Com Uma Camisa Do Collingwood Collingwood Que Tem Um W Então Gostaria De Dar Minha Opinião Como Brasileiro Vamos Lá O Desenvolvimento Esportivo Brasileiro Ele Começou Com Pessoas Brancas Até Porque Esporte Era Coisa De Branco Tem Uma Piada Infame Aqui Que Diz Ah Se Você Vê Um Branco Correndo Ele É Um Atleta Se Você Vê Um Negro Correndo Ele É Ladrão Então Ou Ou seja O Esporte Quando Ele Foi Feito Aqui Ele Foi Feito Para Pessoas Brancas Só Que A Competitividade Levou O Esporte A Todos Eu Vou Dar Dois Exemplos Básicos Excluindo O Futebol O Primeiro Remo Aqui No Rio De Janeiro O pessoal Disputava Remo Antes do Futebol Até Hoje Disputa O Remo Ele É Muito Forte Porque Historicamente Ele É Forte E Também Porque Era Desculpa A expressão Não estou Colocando Isso Para Menosprezar Ninguém Muito Pelo Contrário Mas Era o Esporte Dos Playboys Aqui Os camaradas Mais ricos Mais abastados Eles iam um pouco ao esporte que a gente vai jogar Remo Então Tinha os vários clubes Tinha o Botafogo Que era o clube de regatas Botafogo Ainda não existia o atual Botafogo Tinha o Flamengo Que Antes de ter o futebol Ele Tinha O Clube de regatas Também E tinha o Vasco Vasco Que era o clube dos Tugas E os Tugas Só Só apanhavam Só apanhavam Só que os Tugas Meu amigo É Você sabe Que os Tugas Né Hoje a gente vê Português pobre Por aí Mas Estamos falando De início Do século passado Né Eles chegavam Né Pô A gente só está tomando Porrada De Botafogo Flamengo E agora O que a gente vai fazer Nessa treta Amigo Vamos reunir aqui Olha Ora pois Eu gostaria de saber O que nós Preferimos fazer Nós preferimos Competer Ou preferimos Ganhar Aí todos Olha Nós preferimos Ganhar Eles Então Tudo bem Então Vamos fazer o seguinte Eu O Joaquim Sá E O E o Manuel Do Silva A gente vai Fazer Uma nova escolha De remédios Para colocarem Nossa equipa Tudo bem Daqui A duas semanas Nós vamos nos reunir Novamente E Vamos Apresentar Esta nova equipa Tudo bem Beleza Eles trabalhavam Né Em diversas Diversas coisas Aí tinha os estivadores Né Estivadores São os camaradas Que trabalham no porto Os camaradas Que carregam as coisas Para levar E tudo mais Aí Tinham né Tinham Aqueles camaradas Que valem o bordão Do Luiz Roberto Né Aí eles chegavam Tu Alfredo Diz aí Senhor Alfredo Eu gostaria de saber Se você está Fazendo Fazendo alguma coisa No domingo Não senhor Não Então Eu gostaria De pagar Vamos imaginar O seguinte Cinquenta reais Para você Para Para você Remar Você gostaria Pô Claro senhor Conclusão Aqueles caras Fizeram a força Do remo Do Vasco Por quê? Porque para competir Eles tiveram que pegar Os melhores E os melhores Eram os estivadores Então ou seja Tu via Os playboys Do fogão Os playboys Do fogão Os playboys Do fogão Os playboys Do mengão E tu via Negros No Vasco Os negros No Vasco Ganharam Então Quando você Fala Em algo No qual A sua competição Ela vai Além Ela vai Pura e simplesmente No mérito Não adianta Você vai ter Que visar resultados E os portugueses Visaram resultados Tanto que Muitas vezes O camarada O torcedor Vascaíno de hoje Vou ligar até o ventilador Aqui O meu ar-condicionado O torcedor Vascaíno de hoje Não Nós somos o clube Que brigou Contra o racismo No futebol Merda nenhuma Isso foi uma consequência Do remo Tá bom? Vamos lá Outro exemplo bacana Futebol americano Futebol americano Anos 90 Playboizada Pegando suas bolas Trazidas Da viagem de Miami Partiu praia Aí pô Os camarada Alguns não aguentam Nem ficar 3 horas Na praia Alguns aguentavam Outros não Até que Vinha aquela penca De curioso Porque tipo Passou na praia O pessoal tá vendo É realmente Vamos lá Continuando Então Eles começaram A jogar na praia E todo mundo Se interessou Tipo Vamos imaginar Os caras jogavam Em Ipanema Descia o pessoal Da Rocinha Viu os caras jogando Futebol americano São 11 pra um lado 11 pro outro Não dá pra jogar Não dá pra jogar Um jogo bacana Com pouca gente Então chegavam os caras Pô aí Pô aí O Luiz Carlos Ele tá querendo jogar com a gente Pô Luiz Carlos Joga a bola lá com a gente Pô Vamos lá Vamos Luiz Carlos pegava a bola Trouxe a bola Trouxe a galera Então ou seja O futebol americano No Brasil Ele teve um crescimento Necessariamente Que por causa Da competitividade Ele teve que trazer Jogadores Das diversas áreas Que se tinha Não se escolhia Cor Não se escolhia Religião Não se escolhia Nada Se escolhia Ah o cara é bom Vamos trazer Então ou seja A gente sem pegar O futebol A gente já pegou Esses Dois esportes Que o Remo Acho que é mais profissional Do que o futebol americano Aqui no Brasil Por causa Historicamente Mas a gente Consegui provar Que pelo menos Ao nosso contexto Né Ao nosso contexto O O É necessário Que se haja Uma diversidade E que essa diversidade Ela seja baseada No mérito Mas aí Eu vou agir Como advogado do diabo Nós não estamos no Brasil Estamos na África do Sul E infelizmente Na África do Sul Eles Durante Durante anos Por causa da Porra do apartheid Eles excluíram O negro De muitas Coisas Muitas 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 Você via Por exemplo As seleções De rugby Que eram todos Brancos As seleções De cricket Que eram todos Brancos Aí tu pegava Ah por que que o futebol Cresceu pra cacete Na África do Sul Porque era um esporte De negros Então você era Era coisa bizarra Porque você olhava Pra rugby E cricket Só brancos Você olhava pra futebol Só negros Né Tanto que o futebol Sul-africano Ele poderia ser Maior do que é Mas pelo fato De ele também Ter sido organizado Pelas pessoas Mais pobres Acabou que Né Então ou seja Por mais que eu cite Um bom exemplo Do Brasil Na África do Sul É diferente E aí Eu tento encontrar Alguma interseção Entre essas duas situações E a interseção Que eu encontro é A transformação Ela tem que ser Orgânica Por exemplo Você teve No caso do Vasco Poxa não Caramba Aqueles estivadores Remavam bem pra caceta Pô Vamos pegar só estivador Não É maluquice Maluquice A gente vai pegar Estivadores que são bons O suficiente Não é porque o cara É um bom estivador Que ele vai remar bem Mesma coisa No futebol americano Futebol americano Pô Não Caramba O pessoal que tá Descendo da Rocinha Joga pra cacete Então Vamos pegar o Quarterback da Rocinha Não Porque tem Tem o camarada lá Da Hardock Lobo Que Pô O cara tem a bola dele Lança 60 jardas Enfim Pô Consegue decorar jogadas Então por enquanto é ele Pode ser que daqui a pouco Sei lá Daqui a uns 5 anos A gente consiga treinar Aquele Treinar aquele menorzinho De Santa Cruz E ele consiga ficar Tão bom Mas por enquanto É o camarada lá Da Hardock Lobo Né Então É algo que tem que ser Orgânico Infelizmente Infelizmente Não é a mudança Que a gente quer Quando a gente olha Pra uma equipe E vê que a mudança Ainda está um pouquinho Parada Ou não tá Do jeito Que se quer Né A gente tem que A gente tem que pensar isso Mas O caso Da CSA É que eles querem Fazer uma modificação Neste caso De cima Pra baixo Meu amigo Isso vai Da merda Por que que eu tô falando isso Pra você possibilitar Que a seleção sul-africana Que os proteas Né Que os proteas Continuem com Um bom nível É necessário Que você A um longo prazo Promova o cricket Em áreas negras Eu não vejo Que isso esteja acontecendo De uma forma Tão louvável Talvez Eu esteja errado Até porque Bem ou mal Eu não sou sul-africano Mas é necessário Que ele seja desenvolvido Em áreas negras Tá Começa por aí Ah poxa não Mas esse ano A gente tá tendo É Boas 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 Termas Tô gravando Tava Boa Que é middle order Vamos lá Vai lá meu filho Abre É porque eu tô com um montão De coisas abertas No meu Um negro Vamos lá, Bjorn Fortuny, desculpa, eu não consigo acreditar que esse cara seja negro, né, vamos lá, acho que George Lindy, ou é Lindy, agora não sei, né, ah não, é branco, é, no caso, holandês, né, enfim, não dá pra pegar, né, é, o Kemba Bavuma, o Lung Miggidi, Cajizo, claro, Cajizo, pô, Cajizão da massa tem que tá, enfim, o Fel, eu sempre, Felucuayo, Felucuayo, isso, Felucuayo, que acho que também é negro, né, enfim, pode não ter o número de negros que os caras gostariam que tivessem, mas são negros completamente competentes, se você disser pra mim, ah, pô, não, o Rabada tá aí de sacanagem, sacanagem se ele não tivesse, porque o cara lança pra cacete, ah, o Niggidi tá aí de sacanagem, sacanagem estaria se ele não tivesse, porque ele lança pra cacete também, não adianta você querer colocar todo mundo, colocar todas as esperanças no Tarrico com 57 anos e não ter fast bowler, e eles são competentes nesse ponto, né, mas pra que surja um Niggidi, pra que surja um Rabada e esses caras consigam amedrontar o mundo inteiro, é necessário que esse crescimento seja orgânico, ou seja, não é necessário apenas que você coloque negros na seleção de críquete, é necessário que você coloque o críquete entre os negros, ah, pô, não, mas no remo do Vasco, eles, os negros já remavam por causa do trabalho, ah, mas na seleção brasileira de futebol, os negros já jogavam porque era um esporte que eles também jogavam na praia, eles pegavam na praia, iam, jogavam, tudo mais, era o entretenimento deles, será que o críquete está realmente na vida do negro, a tal ponto de que essa seleção branca dos proteas seja um reflexo do preconceito dos selecionadores? ou melhor, se a críquete sofre a África, realmente, quer uma mudança dessas, por que que eles estão com esses todos jogadores aí? Por que que eles não rompem logo o contrato? Talvez seja algo progressivo porque existam contratos e alguns só vão vencer depois, né, mas enfim, continuo com a situação de que, né, a seleção protela precisa fazer uma mudança orgânica, pra que aí sim entre. Só que tem uma coisa que eu tô vendo dentro desse texto que é muito canalha, muito canalha. Deixa eu até digitar aqui, porque vai que os números me digam algo que eu não sei. Indians in South Africa. Percentagem. Eu vou colocar que vai ter palavrão nesse vídeo, mas filhos das putas. Filhos das putas. Vamos voltar ao texto da... Essay Updates. Vamos lá. 58% de jogadores negros. Negros, pardos ou indianos. E 25% de etnicamente negros. Vamos colocar o seguinte, vamos colocar uma equipe com 11. É, equipe com 11. Dessa equipe com 11, 6 jogadores. Eles têm que ser realmente, eles têm que ser negros. Negros. Né? Negros. E 25% negros de fato. Vamos colocar este número. Como não existe nenhuma especificação que esses 25 têm que estar dentro dos 58, eu posso muito bem fazer a sacanagem de sabe o quê? Seis jogadores indianos e 3 jogadores negros de fato. Só numa equipe de 11, eu já tenho 9. Como é que um caralho de uma população de 2,5%? Como? Que uma população de 2,5% vai conseguir estar acima de negros e brancos. Ah, chuchu, porra. Não, desde quando eu tava vendo a Govinder falando sobre, como se fosse a Cricket South Africa, eu tava vendo que a coisa já tava enrolando. Vamos ver só o número aqui. Que não, vai que existem menos brancos, né? White. In South Africa, percentes. 9,1. Ou seja, vamos colocar da seguinte forma. Existem 4 brancos pra cada 1 indiano na África do Sul. E segundo a merda das regras da CSA, você pode ter 6 indianos na porra da seleção. Cara, sabe por que eu não gostaria de fazer esse vídeo? Sabe por que? Que cada vez que eu olhava pra essa merda, eu olhava de soslaio. Necessariamente por causa disso. Necessariamente por causa disso. Nós temos muito a agradecer aos indianos no Cricket. Mas isso... Isso... Vou contar uma historinha pra vocês bacana. Bem bacana. Acho que a galera que tava vendo esse vídeo aqui, eles são de esporte não convencional. Mas e... Se eu tiver errado... Vocês falam comigo. Vocês não acham que o beisebol brasileiro cresceu muito mais quando deixou de ser só japonês? Né? Acho que sim, né? Acho que sim. Porque a gente começou a ter mais jogadores jogando no college americano. Mais jogadores na... Nem melbi... E vamos ser sinceros. Vai doer. Quantos descendentes de japoneses ganharam uma World Series nos Estados Unidos? Nossos. É, nossos. Fala. Quantos? Ian Gomez? Eu acho que o Ian Gomez é mais americano do que brasileiro, né? Ele se esforça pra conseguir falar bem o português. Falar melhor do que eu, inclusive, né? É... Paulo Orlando? Paulo Orlando parece muito japonês. Paulo Orlando... Não. Não. Então, ou seja, pra que a gente veja uma evolução dos esportes, e eu não vou... E dessa vez eu vou ter que agir de novo como advogado do diabo, ele tem que ser diverso, e essa diversidade, ela tem que ser orgânica. Nós temos muito a agradecer aos japoneses, porque se não fosse por eles, não teria beisebol aqui no Brasil. Mas, se houvesse realmente um compromisso de se tornar o beisebol um esporte mais forte, e isso, eu nem culpo os japoneses porque eles tinham mais coisas pra fazer, entre sobreviver e crescer o esporte, eu prefiro sobreviver, o esporte seria... seria muito mais avançado. Muito mais. Tá. E a gente vê que a CSA tá caminhando na contramão. Bom isso. É bom. É bom, sabe por quê? Porque... Em vezes a gente fica pensando, caramba, a gente tem que ter mais seleções de teste. Eu antigamente pensava assim. Hoje eu já não penso mais, porque o teste, ele é... ele deve ser dado a uma seleção quando todo o sistema esportivo dele converge ao teste. Quando o first class deles converge ao jogo sem limite de overs. Por exemplo, eu não vejo isso no Afeganistão. Na Irlanda a gente tem? A gente tem, mas... Enfim. É você colocar um país de teste que só joga jogos limitados? É difícil. Contudo é. Será que só isso deveria ser o critério? Tiraram o Zimbauê por causa das merdas no Mugabe. E tão fazendo isso aqui, ó. Pras merdas que estão acontecendo na CSA. Tô ansioso pra ver esse ano dos próximos capítulos. Só que pelo fato de não envolverem negros e brancos, envolverem também indianos. Acho que a régua vai ter umas diferençazinhas, né? Muito obrigado a todos.